Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, né Isabela? Hoje eu estou junto com o meu chaveirinho aqui, como é que é o seu nome? Isabela, com mais um vídeo aí da nossa praia do Gravatar Tá bom então, nessa sexta-feira aí né Isabela? Com essas belas imagens aí da praia do Gravatar, praia do centro Um pouquinho aí lá no fundão de balneário Então a gente vai estar com mais esse conteúdo aí Mostrando como que tá a praia hoje, nessa sexta Tempo também nublado Mas tamo aí, mostrando a todos aí como que tá a praia Pra uma sexta-feira que tem muita gente na praia já Tem bastante A gente vai dar uma voltinha aí Mostrando os empreendimentos aí que tão sendo construídos na hora da vida da praia Um deles é esse aqui, ó O Renascense Um dos residenciais top aí da praia Então a gente vai dar uma volta na praia, até lá em cima, até no Pontão Norte A prefeitura tá mexendo na frente aí, tem um desvio de trânsito E pode ser que a gente corte alguns pedaços do vídeo Mas vamos comigo nessa aí Se inscrever no canal pra te dar uma divulgação, né Isabela? Tá bom então Vamos lá gente, vamos com nós no vídeo aí Um aos mil inscritos, né? Dá uma forcinha no like lá Não deixa se inscrever no canal Então vamos lá Pra uma sexta-feira, né galera? Pessoal curtindo Descansando já Muitos de férias Olha o Renascense aí Um dos residenciais novos aí que vai Já tem pessoas ali, né? Não sei se foi inaugurado ainda Geralmente uma construtora faz esquema de fogos, anuncia Ele eu não vi até agora Barzinho na beira da praia Uma tendinha aí A prefeitura tá aumentando as faixas elevadas Colocando placa Em toda a extensão Aqui do calçadão Da nova ciclovia Então tá ficando top, hein galera? Tá melhorando demais Já mudou o sentido das ruas, já Agora as ruas são Tem somente uma direção Pra não ficar aquela bagunça de trânsito no ano Na virada do ano Olha aí, ó Pé do Miraguai O pessoal jogando O joguinho que eles jogam lá do disco Que eu não sei o nome daqui lá Olha aí Né, Dona Isabela? Tá Então fala pra todo mundo Deixa muito like lá Se inscreva no canal E ativa o sininho, né Isabela? Deixa aí o like É É igual eu tô falando direto nos vídeos aí, gente O gravata tá melhorando muito Tá Tá ficando bem Tá melhorando muito Tá ficando muito melhor Então vamos nessa É Vamos lá Não deu pra gravar Olha ali que os carros Tá passando muito perto da gente Agora a gente vai entrar aqui agora na ciclovia E aí Graças a Deus Hoje tem um pouquinho de farça de areia Aqui nessa praia top Que é a praia do gravata Semana passada a praia de Pissarras Barra Velha E um gosto de noticiários lá também Tinha muitas pessoas lá E agora com a chegada desse verãozão aí Promete, hein? Os caminhões da prefeitura Vindo ali pra fazer a A obra da Da faixa elevada Tá melhorando A obra tá 100% aí Ocean Towers O cantor Leonardo comprou um aí Vai descansar no final do ano Né? Quem sabe ele faz um showzinho pra turma ali, né? Tchau, tchau, tchau Obrigado a todos que estão acompanhando nossos vídeos Tem muitos aí Tem muitos aí que acompanham Comentam os vídeos lá O pessoal novo tá chegando no canal aí Tá vendo as divulgações nossas aí do gravata Queria agradecer a todos aí Por deixar o like Por se inscrever no canal E ver as postagens nossas aí Semanais ainda Desse lugar fantástico aqui, ó E também na batalha Um aos mil inscritos Espera que a gente possa chegar lá Vocês podem ver que foi uma sexta-feira Tá bem povoada a praia Pessoal curtindo Pessoal curtindo Descansando Né? Momentinho de lazer Aí, ó Litoral brasileiro proporciona isso, né gente? E o litoral de Santa Catarina também Não tem nem o que falar Lugares aí sensacionais Então a gente tenta mostrar pra vocês Um pouquinho dessa beleza Desse lugar aqui Espero que todo mundo goste aí Dos conteúdos aí O pessoal fez um grafite nas pedras aí Ficou legal pra caramba Essas pedras aí colocaram Pra tirar um pouco A incidência da maré alta Teve uma época que quebrou Essa parte toda aqui Aí eles reformaram E colocaram essas pedras aí Ali na frente é a praia Colônia dos Pescadores O pessoal joga uma bocha aqui Galera tá preparando pra jogar ali uma bocha O pessoal joga no vôlei E assim a gente vai indo Descansando Não deixa de deixar um like lá Né Isabela Fala pra todo mundo Deixa um like Se inscreva no canal Não né Isabela Pra quem gostou do conteúdo nosso Do gravatar Vamos ver se a gente faz o conteúdo aí A Isabela tá pedindo pra ir no carro de bicicleta De bicicleta né Isabela Então vamos ver se a gente faz essa semana aí De bicicleta Isabela Beto Carreira é só seguir em frente aí Passar no portal ali Mas só que pra ir com ela lá Tem que o tempo tá mais nublado Senão eu vou judir demais dela A de bicicleta deve dar uma meia horinha Pedalando Mas de carro é pertinho Ali ó Só seguir reto Já sai lá no Beto Carreira Mano Estão falando aqui Se o tempo estiver mais nublado A gente vai né Com essa visão sensacional hein gente Olha a visão disso Vou deixar no card acima aí Tem alguns vídeos que eu fiz Iniciando esse lugar aqui Outros Que eu finalizei aqui também Colando os pescadores Isso aí vai a parte penha já Com essa visão sensacional aí ó Olha tá jogando rede lá né A maré tá baixa não dá pra ir Na praia de boa lá Tem dica a maré tá alta Não parece aquela Aquela ilha lá de areia Não tem menininho tá lá Com a moça tá lá O cão de bola né O pessoal deve estar nas pernas aí pegando marisco Alguma coisa assim Tem quatro pessoas ali na pedra ali ó Que visão privilegiada hein Espero que todo mundo tenha gostado do vídeo Sexta-feira Sexta-feira Nesse lugar fantástico Nessa orla aqui Show de bola Itajaí pra vocês aí ó Um pouquinho de Itajaí Tá ambientando um pouquinho Então a câmera pode ser que venha trepidar um pouquinho E aqui no nosso gravata aí ó Valeu galera Um forte abraço aí Obrigado por todos que estão acompanhando os vídeos aí Quem vai ver também Um pouquinho aqui do gravata Navegantes Santa e Bela Catarina Nessa sexta-feira aí Valeu Né Isabela Obrigado Bom final de semana Valeu Ooooooooi 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 Ooooooooh